Fala pessoal! Uma empresa vem desfrutando de um novo momento no multinível e tudo graças à extraordinária visão do seu presidente que conduziu essa empresa de forma pioneira a um disruptivo segmento. E eu estou falando da Atlântica Natural e do Ozônio, atualmente com mais de 100 produtos que possuem ozônio em sua composição, todos contando com a aprovação da Anvisa e são produzidos, analisados e testados minuciosamente pelos laboratórios fabricantes, garantindo extrema confiança para o consultor na hora da revenda e alto impacto aos clientes que sempre estão satisfeitos. A empresa faz questão de deixar a certificação de seus produtos acessível a todos, pois entende que líderes, vendedores e clientes precisam confiar na empresa e nos produtos oferecidos. Um dos campeões de vendas são os óleos ozonizados, que já contam com oito tipos, todos com laudo de aprovação. Natubrose, Natuos Power, Natuos Bucal, Natuos Hot, Natuos Tradicional, Natuos Rosto, Natuos Corpo e Natuos Cabelos. Também oferecem outros produtos ozonizados com qualidade excepcionais, tais como uma linha capilar profissional, uma linha skincare, uma linha de maquiagem, desodorantes, gel dental, sabonete íntimo, sabonete líquido, todos levando ozônio durante o processo de fabricação. A marca registrada da Atlântica Natural é levar saúde acima de tudo para os consumidores e incentivá-los a ter uma qualidade de vida melhor. Por isso, procura sempre inovar, aperfeiçoando sua produção, administração e distribuição, buscando oferecer o que tem de melhor no mercado e no segmento. A maior missão do Foguete Verde foi propagar os benefícios do ozônio para o maior número de pessoas e torná-lo acessível para que todos possam usufruir desses benefícios. E líderes de todo o Brasil já entenderam isso e não param de chegar à Atlântica Natural, que vive um grande momento. E para você que deseja saber tudo sobre este fenômeno e sobre o ozônio, clique agora mesmo no link abaixo na descrição deste vídeo no YouTube ou através do Instagram oficial da Atlântica Natural, que está marcado aí na legenda. Nós iremos voltar em breve com mais empresas que são destaques no multinível. Fique de olho aqui no Multinível News. Beijo do News!